Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo que ensina acerca de como ser pais bem sucedidos. Então eu te convido a assistir o primeiro vídeo, o segundo vídeo, onde nós ensinamos princípios e valores tremendos que você como pai, como mãe, deve e precisa ensinar para os seus filhos. Nós queremos iniciar primeiro numa definição do que são pais bem sucedidos. O que é um pai e uma mãe bem sucedidos? Nós temos falado através dessa série de vídeos que um pai e uma mãe bem sucedidos é aquele que vê a vida sob o ponto de vista do filho, enquanto capacita a ter a vida e a ver a vida do ponto de vista de Deus. Nós temos ensinado que a verdadeira sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. E claro, nós estamos ensinando dentro da cosmovisão cristã, dentro da Bíblia Sagrada, dentro daquilo que nós cristãos, dentro do cristianismo, entendemos o que é ser pais bem sucedidos. Nós já ensinamos no vídeo anterior, primeiro vídeo, sobre o princípio do valor pessoal. Depois ensinamos, no segundo vídeo, sobre o princípio da autoridade e o princípio dos direitos pessoais, de respeitar os bens materiais das outras pessoas, como também elas, as próprias pessoas em si. E agora nós vamos adentrar no quarto princípio para você ser um pai e uma mãe bem sucedidos. É o princípio do amor. É claro, o amor é o princípio fundamental. A Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não conhece o amor de Deus ainda, não se conheceu, não se reconhece, não sabe se relacionar de forma saudável quanto às pessoas. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E cabe aos pais ensinar o princípio do amor aos seus filhos. Cabe a você, papai e mamãe, ensinar os seus filhos a amarem. E esse ensinamento deve ser com o seu próprio exemplo. Você amando incondicionalmente os seus filhos. Mas o que é o princípio do amor à luz da palavra de Deus? Em primeiro lugar é ensinar ao filho o perdão àqueles que o irritam ou o magoam. Uma das coisas fundamentais para nós aprendermos a amar é o perdão, o princípio do perdão. O tamanho ou a quantidade de tempo que você vai amar alguém é proporcional à sua disponibilidade de perdoar essa outra pessoa. Até porque todos nós somos pecadores, vamos irritar alguém, magoar pessoas, muitas vezes vamos falhar, porque somos pecadores, somos falhos, erramos e erram contra nós, nos ofendem, praticam injustiças e situações assim. Então, quem ama de verdade aprende a perdoar. E você como papai, como mamãe, quando errar, pisar na bola, falhar, errar, deve ser o primeiro a ensinar o perdão à pessoa que você ofendeu. ensinar a pedir perdão às outras pessoas, que você magoar, errar, irritar, chatear ou magoar. Seus filhos precisam aprender a amar as pessoas através da prática do perdão, começando com você. E ensinar o seu filho também a exercer perdão a partir do seu modelo de vida. E muitas vezes, é claro, vai surgir uma crise no coração da criança. Quando ela for ofendida, chateada, irritada, magoada, ela vai dizer, ah, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto do fulano que fez isso contra mim, que me magoou, que me chateou, a minha amiga que falou contra mim, que falou uma coisa que eu não gostava. É aí, nessa hora, que você como um pai bem-sucedido, que vê a vida do ponto de vista do seu filho, enquanto capacita o seu filho a ver a vida do ponto de vista de Deus, precisa ensinar o valor do amor incondicional e do perdão diante de Deus e diante dos homens. Então, procure criar oportunidades para retribuir o mal com o bem. A Bíblia Sagrada diz isso lá em Romanos 12, 12 e 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Só tem um jeito que nós vencemos o mal. E isso precisa ser ensinado para as nossas crianças, fazendo o bem. Então, procure criar oportunidades, ensinar a criança a retribuir o mal com o bem. Isso é graça, isso é perdão, isso é amor incondicional. Outra coisa muito importante, de forma prática, expresse seu perdão à criança quando ela pedir. Ou seja, se teu filho diz para você que aquilo que você fez, chateou, ofendeu, magoou, machucou ele, não tenha dificuldade, você não vai se diminuir como pai, como mãe, se você pedir perdão e reconhecer seus erros e falhas como pai, como mãe. Não, pelo contrário. Pai e mãe que pedem perdão, ensina o seu filho a pedir perdão para outras pessoas. Então, expresse seu perdão à criança quando ela pedir para você. Demonstre também o seu perdão como pai àqueles que o ofenderam. Ou seja, quando os teus filhos verem você ofendido com alguém, ou alguém fez algo de mal e ruim contra você, é esse momento, é um momento propício, maravilhoso, que Deus te dá para ensinar o verdadeiro amor incondicional, o valor do perdão. Se existe um lugar que emana o perdão, é a cruz do Calvário. Quando olhamos para a cruz, o amor incondicional de Deus, revelado na cruz do Calvário, uma das sete mensagens de Jesus na cruz do Calvário foi o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, da cruz, Jesus bradou e liberou perdão para aqueles que o ofenderam, blasfemaram contra ele, dizendo, se és realmente filho de Deus, desça aí da cruz. Dizia que salvava os outros e não salva a si mesmo. Falaram ali, aquelas pessoas que estavam ali, os religiosos, que estavam blasfemando contra a pessoa de Jesus. Jesus liberou essa palavra de perdão. Ou seja, quem perdoa não vomita mais na cara. Não traz à memória aquilo que foi zerado quanto à dívida. Perdão é zerar a dívida. É não vomitar mais na cara os feitos do passado, aquilo que ficou lá para trás. Nós temos que ser como Deus, lançar no mar do esquecimento as ofensas, as injustiças recebidas. E claro que a gente não esquece, a nossa memória não se apaga com relação àquilo que nos ofendeu, nos machucou emocionalmente. Mas nós podemos superar essas dores, essas mazelas em Deus, entregar essa situação aos pés de Jesus e pedir a Jesus a cura do nosso coração, da nossa vida. Você precisa ensinar isso aos seus filhos. E lembre-se disso. Demonstre o seu perdão como pai, como mãe, àqueles que ofenderam. Expresse o seu perdão à criança quando ela pedir ou ela achar que você feriu e machucou ela por qualquer razão. Procure criar oportunidades para retribuir o mal com o bem e ensine ao seu filho o perdão àqueles que o irritaram ou o magoaram. É assim que nós ensinamos o princípio do amor. Deus nos ensina o amor através da liberação do perdão dele por nós. Ele que é um ser perfeito nos perdoou como seres imperfeitos, pecadores e falhos. Quem somos nós para não nos perdoarmos e não liberarmos perdão para aqueles que nos ofenderam? Se você sonegar a graça que você recebeu de Deus, o perdão divino, a Bíblia diz, se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração aqueles que nos ofenderam, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Está lá em Mateus 18, esse versículo fala sobre isso. Está bom? Então, além do princípio do amor, nós também queremos ensinar um segundo princípio hoje, que é o princípio da meditação. Você que quer ser um pai, uma mãe bem-sucedido, precisa ensinar o seu filho o princípio da meditação, ou a sua filha. Como é que nós podemos fazer isso? Ensinando e infundindo no filho o amor e respeito pela palavra de Deus. A melhor maneira de ensinar o princípio da meditação é ensinando e infundindo nos nossos filhos o amor e o respeito pela palavra de Deus. Incentive a eles, sabe? Dê um chocolatinho, ofereça um aumento na mesadinha deles, mas incentive eles a lerem a palavra de Deus com premiações, com dádivas. Também você como um exemplo para eles, de alguém que lê a palavra, de alguém que escuta. Por exemplo, eu faço muito isso, de colocar em áudio no meu celular a palavra de Deus. Quando estou levando meus filhos para a escola, eles me veem lendo a Bíblia, eles me veem estudando a palavra, e nós estudamos juntos livros devocionais, ensinando ali o princípio da meditação, da contemplação. As disciplinas espirituais. Os meus filhos precisam me ver orando. Uma das grandes marcas que o meu pai deixou no meu coração foi vê-lo várias vezes dobrado o joelho, chorando na presença do Senhor, orando e buscando a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida familiar. Então, talvez também surja no coração do seu filho a seguinte indagação, a seguinte crise. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Principalmente na adolescência, você vai encarar esse fato, essa situação. Às vezes, a criança, em toda fase, terra e idade, ali na infância, criança, até pré-adolescência, teu filho vai ter facilidade de ler a Bíblia. Chega na adolescência, você vai ter dificuldade. Por isso, é importante plantar essa sementinha, desde terra e idade, desde cedo, desde novinho. E quando chegar na adolescência, incentive ele, saiam juntos, falar, ó filho, se você ler esse determinado livro da Bíblia aqui, compartilhe, sentem junto, ofereça de comer, tomar um sorvete junto, comerem junto, dedique tempo de qualidade aos seus filhos, mesmo quando eles não querem ler, que eles aprendam o princípio da disciplina espiritual, o princípio da meditação. É o segundo princípio que nós ensinamos aqui. Ou seja, ensine eles as verdades básicas da Bíblia, quanto a salvação, arrependimento, confissão de pecados, o que é tudo isso, a volta de Jesus, a morte, a vida, o que é a ressurreição, a obra de Cristo, a cruz do Calvário, você precisa ensinar isso aos seus filhos. Nós, como pais, precisamos ser sacerdotes dentro da nossa casa. E dê atenção especial também à memorização da Bíblia. Incentive eles, se necessário for, dê presente, um dinheirinho a mais, um sorvete, algo, chocolate, uma barra de chocolate. Eu me lembro que na fase da infância, eu dei muito isso. Olha, se vocês fizerem em determinada situação, eu vou dar uma barra de chocolate. Até hoje eu uso isso, por exemplo, na escola, quando eles tiram 10, vou lá dar uma caixa de bombom, você pode usar esses artifícios, essas estratégias, para despertar a curiosidade dos seus filhos, motivar a criança, jovem, adolescente, a aprender as verdades essenciais da Bíblia, meditando nela, ensinando sobre ela, e aconselhando elas à luz da palavra de Deus. Eu fico muito feliz de ver a minha filha, dentro dos seus relacionamentos, com suas amigas, aconselhando elas à luz da palavra de Deus. Ou seja, aquela sementinha que foi semeada, que foi, que adentrou no coraçãozinho dela, desde pequenininho, hoje se torna conselho para suas amigas, para os seus coleguinhas, de aula, ela se tornou uma conselheira, eu já vi ela até aconselhando, mães de amigas delas. Olha que coisa linda. Tudo isso, através do princípio da meditação, do princípio da reflexão, em cima da palavra de Deus. Então, a recompensa por realizações, ensina também o relacionamento entre necessidades, ou problemas, com a passagem bíblica apropriada. Então, é muito importante essa questão da recompensa. Deus é um Deus de recompensas. Se nós obedecemos, seremos abençoados. Se obedecemos, e atentamente ouvimos a voz de Deus, comeremos o melhor dessa terra. Então, essa questão de recompensar, de premiar, de abençoar os nossos filhos, quanto a responsabilidades, a princípios, que eles começam a praticar na sua vida, isso é muito importante. E eu te convido, a dedicar tempo de qualidade, para ensinar seus filhos a meditarem na palavra de Deus. Lembre-se disso, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o salmo do justo, o salmo 1, é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. E na sua lei, desfruta, tem prazer, na lei de Deus. Ele é como uma árvore frondosa, plantado junto, aos ribeiros de água, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto ao seu tempo, e tudo o que ele fizer, prosperará. Se você ensinar, o princípio da meditação aos seus filhos, você pode ter certeza, teus filhos vão ter sucesso, teus filhos vão prosperar, eles vão ser uma benção nas mãos de Deus, porque é muito importante, nós ensinarmos, esses princípios para os nossos filhos, o princípio do amor, e intrínseco a eles, está o ensinamento sobre o perdão, e o princípio da meditação. Amém? Que Deus te abençoe, esse é o nosso terceiro vídeo, sobre ser pais bem sucedidos, nós vamos fazer mais um vídeo, o quarto vídeo, ensinando outros princípios, continuem conosco, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Então, siga-nos na rede social, faça seus comentários, perguntas, o que você quiser, dê um joinha, e compartilhe com outras pessoas também, o nosso canal visa abençoar a sua vida, e o seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Amém.